O sucesso está aqui, sucesso, dois bailes, ao médio volume, música sem parar, Rádio Fácil, administra DJ O campo grande é, Cesarão ao açaê, cantamos esse rap, com muito prazer, quero ver, quero O campo grande é, Cesarão ao açaê, faz amor e amizade, é o que pedimos a vocês, quem manda? O campo grande é, Cesarão ao açaê, cantamos esse rap, com muito prazer, o campo grande é, Cesarão ao açaê, faz amor e amizade, é o que pedimos a vocês, vamos cantar esse rap, com muita satisfação, conscientemente para todo esse povo Todas as equipes que agitam os galerões, condizendo os tratos, detonando o pancadão, e todo mundo unido no abalo desse som, na finalidade sem entrar contradição, porque é muito linda uma grande união, para vocês que estão ouvindo, vamos cantar esse refrão O campo grande é, Cesarão ao açaê, cantamos esse rap, com muito prazer, o campo grande é, Cesarão ao açaê, faz amor e amizade, é o que pedimos a vocês, nós nunca jamais poderemos nos esquecer, dessa massa contente que nos ouve com prazer, e assim também aproveitamos para dizer Que lindo, humildemente um obrigado pra vocês, mas dentro do peito, somos todos irmãos, e assim meus amigos pensem, violência não, a tragédia e o mal, é o que acontece, então se liguem, na letra desse rap, e esse rap é do CG, pedindo paz e união, como diz essa mensagem? Violência não, mas essa juventude, só depende é de nós, e as autoridades, ouvindo a nossa forma, mas união da zona oeste, pra balar seu coração vem, bombal de tempo grande, assim Cesarão, alguns morros e favelas, que também faz união, morro do Ligênio e o morro do Alemão, Nova Brasília, Nova Holanda, Aliança, Parada de Lucas, o campo impomba, fuba penhão, Vila Vintém, Água Santa, faz quem quer, por isso e cacamuri, play, 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 boy, igual, fora, é, quitungo, bar, louco, barata, sete, sete, Vila do João, também zoa com a gente, mas, perdidamente, eu vou me apresentar, Sou MC Rodinelli, e pela paz eu vou cantar, eu sou MC Leque, e vou cantar pelo Leão, para todos que nos ouvem do fundo do coração, quem manda? O Campo Grande, Cesarão ao Açaê, cantamos esse rap, com muito prazer, o Campo Grande, Cesarão ao Açaê, faz amor e amizade, é o que pedimos a você, quem manda? O Campo Grande, Cesarão ao Açaê, cantamos esse rap, com muito prazer, quero ver cantar, o Campo Grande, Cesarão ao Açaê, faz amor e amizade, é o que pedimos a vocês, Nós nunca, jamais, poderemos nos esquecer, dessa massa contente, que nos ouve com prazer, e assim também aproveitamos pra dizer, humildemente um obrigado pra vocês, Mas dentro do peito, somos todos irmãos, e assim meus amigos, pensem violência não, a tragédia e o mal, é o que acontece, Então se ligue, na letra desse rap, esse rap é do CG, pedindo, faz reunião, como diz essa mensagem, o que? Violência não, mas essa juventude, só depende a de nós, e as autoridades, ouvindo a nossa voz, valeu choque!